Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Tão importantes figuras de Pedro e Paulo Que vamos continuar falando deles É uma verdadeira catequese Ambos cometeram erros Ambos tiveram fraquezas Ambos cometeram grandes pecados Não tinham ficha limpa, diz o Papa Francisco Mas Jesus os chamou pelo nome Confiou neles Teve paciência com eles E ambos fizeram a experiência do perdão E da misericórdia de Deus que os regenerou Mudaram até de nome Um era Simão, se tornou Pedro, outro era Saulo Se tornou Paulo, é nova vida O amor é maior do que nossos fracassos Ambos foram curados da culpa E recomeçaram uma vida nova e corajosa A partir do perdão Deus escolhe fracos E com eles faz maravilhas Ambos, como disse, mudaram de nome Mas principalmente mudaram de vida O testemunho do encontro com Jesus Que os transformou e santificou Isso é um caminho para a gente Também se encontrar com Jesus Ambos deram a vida por Jesus São colunas da igreja São rochas da fé São gigantes da missão São mártires São exemplos De coragem e de amor Intenso e profundo Por Jesus Cristo Como a gente Não vê nada em tudo isso E vamos vivendo uma vida Tão medíocre Que a gente Nem sabe se vai para o céu Se existe céu Se existe inferno Vivemos Bem mais perto da animalidade Do que da santidade No centro de tudo Está o encontro deles Com Jesus Cristo Sua experiência com a luz Do ressuscitado E o exemplo De Pedro e Paulo Faz com que Estritemos nossa amizade com Jesus Amemos a igreja Saibamos perdoá-la também Vamos professando a fé Com nossa vida E tenhamos muita coragem Olha a coragem de Pedro Olha a coragem de Paulo E eu quero dizer a você Coragem Não desanime Levanta-te e anda A nossa fraqueza Ela encontra Na grandeza de Deus A face da terra Diferente Nova Por quê? Porque Deus nos tira Do lodo E nos coloca Em rocha firme Irmãos e irmãs A festa de São Pedro E São Paulo É para que a gente veja Como nas nossas vidas A experiência deles Também acontece em nós Não desanime por causa do pecado Eles também fizeram essa experiência Não desanime pelas tuas fraquezas Mas continue acreditando No amor misericordioso E você sempre vai recomeçar E o sentimento de culpa Vai desaparecer E o principal Vamos ser homens e mulheres Novos E levando essa mensagem Para toda a sociedade Por isso A igreja Não é Uma opção livre Não é Próprio Jesus Nos deu a igreja E ela veio do seu coração Aberto Então com esses apóstolos Colunas da igreja Vamos viver nosso batismo Nossa crisma Sacramento do matrimônio Tantas coisas assim Tão banalizadas Hoje Infelizmente Mas são grandes remédios Para fazer as pessoas Felizes Alegres Diferentes Melhores Para isso Existem esses santos Para que a gente Possa viver E viver Com alegria Com dignidade Sem se cansar De fazer o bem E fique com Deus E notici Vá Vá E Para que a gente Vá 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 Legenda Adriana Zanotto